E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o que? O dedo forte já tá suave? Tá bom, eu gozo. Já gozei o cara metendo o dedo em mim. Forte. Forte. Que dedo é esse, caralho? É o dedo da luva do Thanos? Que isso, caralho? Ah, eu queria entender esse bagulho, que bagulho louco, né? Fiquei na minha cabeça. Mas é muito louco. Tipo assim, o pau fica aqui e aí do nada ele solta dos bagulhos, tudo. Gosa de tudo. É, e bravo. Caralho, Léo. Porque tipo assim, quando tá duro, você sente quando tá chegando, tá chegando a hora, tá vindo. Mas você sente a mesma coisa, é a mesma sensação. Só com o pau bomba. É a mesma sensação. Ele meia bomba. É a mesma sensação. Só que parece... Meio boneco de posto, tá meio... Ele tá aqui e do nada ele solta tudo. Caralho, que bagulho louco, né? Mas é porque tem aquele bagulho de cima do cu, como que é o bagulho? É da Prosta. Prosta. Esse bagulho dá um tesão, esse bagulho? É, o ponto G do homem, né? E quando você vai ficar com os caras, que tipo assim, vai te dar a ideia. Você fala, pô, bonito, eu gostei desse cara. Ele vai... E os caras já sem frescura na hora, já chega chupando, não faz o bagulho nada. Ou se os caras tem uns caras que ficam... É que depende, tipo... O meu lado profissional, eu me transformo totalmente da Marcela pessoal. Tipo, quando eu vou ficar, vamos supor, vou ficar com você. Óbvio. Vou ficar com você num rolê. Aham, rolê. Entendeu? Se eu for transar com você... Pra mim, se eu não... Porque eu já falei também, acho que isso também. Se eu não tirar a calcinha, pra mim tá ótimo. Porque o quanto mais eu me sentir mulher e ver que você tá, tipo, vendo mais mulher em mim... Pra mim tá ótimo, tá bom, entendeu? Então, se eu não tirar a calcinha e o cara não tocar no meu pau, pra mim não é um problema. Pra mim tá da hora legal. No trabalho eu não ligo porque os caras realmente pagam pra ver o meu pau. Porque senão eles estariam comendo uma mulher cis, com uma buceta. Se eles pagam pra comer uma mulher trans, mesmo sendo só ativos, é porque eles querem ver o que tem no meio das pernas. Claro. Mas se aí, pessoal, tipo, tô num rolê, conheci um menino, eu prefiro não tirar a calcinha. Você já chegou a ver se você nem falou porra nenhuma? Não, só vai. Sim. E foi? E foi. E ele nem viu nada? Não. Tem como não ver nada? Ah, não, eu não falar que eu era trans? É. Ah, não. Sempre falou? Não, sempre falei. Porque também na hora vai perceber, né? Não tem como. Não tem como. Não adianta o cara falar, ai, comi no escuro, sei lá, não tirou a calcinha, colocou pro lado. Como o cara não vai saber a diferença de um com uma buceta? Na boa. Nossa, comi no escuro. Tá comendo errado? Ah, não tem como, obviamente. Não tem como. É o tipo que não come ninguém, assim, né? Exatamente. Tipo, não, vai, vai. Ou o que meteu louco, só. E quem mais procura é jovem ou o mais velho, assim? Os dois. Pachetário. É bastante novinho. Novinho dezoito. Nossa, dezenove, vinte. Chega querendo meter tudo. E o bom de novinho é que eles tem pique. Tá metendo do jeito que eu gosto. Forte. A milhão. Duas horas metendo. Sim. Nossa, não? Novinho mete pra caralho. Duas horas não dá. Duas horas dá? Transando. Metendo? Óbvio. Que isso? Não. Não, não. Duas horas penetrando, você é louca? Sim. Nunca. Dando um tempo, né? Não é seguido também. Ah, tá. É, e duas horas metendo, eu tô falando. Ah, sem parar? É. Não tem como, o homem não aguenta. Eu aguentaria. Mas o homem não ia aguentar. Qual foi o máximo de horas que você já deu? Você já deu o cu? Quantas horas na sua vida que você passou dando o cu? Quantas horas você passou dando o cu? Nossa, é uma boa, hein? Uma boa. Quantas horas eu já me viro pra caralho? Você acha que juntando todas as horas que você deu o cu na sua vida, você acha que juntou, tipo, um ano de dar o cu? Você já deu muito o cu? É o único buraco que eu tenho. Não, eu quero dizer assim, muitos, você acha quantos caras, Máximo? Mãe, foi mal. Caralho, mano, é muito, não tem como. É a mesma coisa que você plantar pra quantos caras eu já dei, mano, não sei. É muito louco, né, para pensar, porque aí, imagina, imagina, imagina se você tivesse que colocar eles numa ordem cronológica seguida, um atrás do outro na sua vida. Quanto tempo será que você passaria? É, isso aí, então. Quanto tempo será que você passaria, Dani? Nossa, é tempo pra caralho. Acho que mais de um ano. Caralho, imagina, mais de um ano. Tio, você não deu mais do que um ano. De um ano é muito, acho que não dá. Um ano, caralho. Um dia tem 24 horas, caralho. Qual foi o máximo? Quantas horas, um ano? Não, às vezes, contei. Nem fuga, né? Você vem com a conta que faz, você é louco? Calma aí, cabelão. Não, eu quero saber o seguinte. Ah, exato. Qual foi o máximo de programas que você fez no dia foi oito? Não, foi nove, dez. Dez programas. Vamos fazer uma rodada. Dez programas. Quanto tempo você fica no programa com o cara? O certo é uma hora, mas nunca fica uma hora. Mas metendo? Metendo? Uns 20 minutos? Não, eu já tive cara que meteu uma hora. Ele não chegou com o carrolador, já encaixou e ficou metendo ali e acabou. Não, oral. Tá, mas tipo assim, em média, metendo é um... Metendo você fala penetração. É penetração. É no máximo 30 minutos. 30 minutos. Se ela ficou com 10... Ixi. Chamou a resposta. Chamou a resposta, mas não sei. Se ela ficou com 10 caras e esses 10 caras mete 30 minutos, tio, fala pra mim, Bobê. O que você quer? Tem cinco horas. Tempo pra caralho. Nem sei, não vou saber fazer. Sou muito ruim em matemática. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê?